Com este artigo 8º, o projeto do Senado comete um erro mortal, um erro capital, e por isso o projeto não dá para ser aprovado com ele. É preciso, sim, como disse o Guimarães, retirar esse artigo 8º. Presidente, não podem ser os responsáveis ou pagar a conta da pandemia os servidores públicos, de forma alguma. O governo agora, numa instrução normativa, diminuiu a alíquota de 20% para 15% da contribuição social sobre o lucro líquido dos banqueiros. Para você ter uma ideia, só aí, eles aliviarem 4 bilhões das maiores instituições de banco do Brasil. Eu tenho um projeto de lei que já está sob o regime de urgência, que se for colocado em votação, certamente será aprovado, que cobra lucros e dividendos de 15% para os bancos. Isso significaria em torno de 50 bilhões ao ano. Ora, essas são as prioridades. Agora, as professoras, os trabalhadores de educação, serão os mais penalizados com esse artigo 8º e com a aprovação desse projeto. Porque elas não terão o seu reajuste do piso salarial, que é constitucional. As professoras universitárias não terão o direito a promoções e progressões durante quase dois anos. Não teremos concurso público dilapidando ainda mais e solapando a base do serviço todo. Então, essa não é a solução e não é a única. Existe uma solução muito melhor que a taxação das grandes fortunas. Por isso, o projeto que veio do Senado recuperou o erro do tal do plano Mansueto que nós, da Câmara, tínhamos derrotado. Portanto, é necessário derrotar de novo. Dizer ao Senado que nós não podemos nos render às pressões do Paulo Guedes. Bem porque o problema da pandemia no Brasil só vem ampliando. E amplia não é à toa. O Brasil hoje está no epicentro da pandemia. E tem um responsável por isso, é o governo Bolsonaro. Bolsonaro, porque ele incentiva que essa pandemia se alasque. Ele é da tese que quanto mais gente for infeccionada, mais rápido nós sairemos da crise, o que é uma bobagem e uma mentira. E mais pessoas, milhares de pessoas morrerão. O Brasil já ultrapassou 100 mil infectados. E as pessoas estão nas filas. Porque o governo, ao invés de abrir o Banco do Brasil para pagar, ao invés de abrir os correios para pagar, Como disse hoje o governador do Piauí, ele só abre a caixa econômica. Parece que o governo quer fila, quer infecção. Ele vai para lá atacar a imprensa, atacar o povo, atacar o Congresso, atacar o Senado. E a nossa resposta é ceder a chantagem do Paulo Guedes. Essa não será a forma de recuperar a economia. Presidente, terminando, para recuperar a economia, para gerar os empregos, V. Exª tem razão em conclamar que isso aconteça. Nós precisaremos do Estado, nós precisaremos do serviço público para a roda da economia gerar. Então não dá para votar esse projeto com esse artigo 8º. O relator devia retirá-lo. E o Senado votar depois, imediatamente, sem esse artigo 8º. É isso que traria dignidade ao Congresso de São Paulo.